Aula 13, oscilador harmônico. Oscilador harmônico unidimensional. Vamos considerar uma partícula com energia E e massa M. E essa partícula se move em uma dimensão submetida a uma força restauradora do tipo menos Kx. É uma força restauradora do tipo menos Kx. Se nós escrevermos a energia total dessa partícula explicitamente, nós temos aqui o primeiro termo, que é a energia cinética, e o segundo termo, que é a energia potencial, que no caso aqui é quadrática, pelo fato da força ser uma força do tipo Kx, linear. Essa partícula vai realizar um movimento oscilatório com frequência ômega que nós já sabemos que vale raiz de K dividido por M, raiz quadrada de K dividido por M, onde nós sabemos que K é a constante elástica, porque essa é uma força restauradora, M é a inércia da partícula, ou a massa da partícula. Então nós temos essas duas grandezas. K é a constante elástica e M é a inércia da partícula. Ômega aqui é a frequência com que a partícula vai oscilar. Então nós podemos escrever o K, que é a constante elástica, dessa forma, como M ômega ao quadrado. Ou seja, nós podemos escrever o K em termos da frequência da partícula, de maneira que a nossa expressão para a energia, ela se torna dessa maneira. Ou seja, ela passa a ficar escrita somente em termos da inércia, da frequência da massa e da frequência com que a partícula oscila. Então essa é a incila. Então essa é a energia de uma partícula em uma dimensão que está submetida a uma força restauradora menos Kx. Em se tratando de potencial quadrático, a energia que entra aqui para essa partícula é uma energia do tipo quadrático. Então é uma energia potencial que é quadrática. Então é uma parábola. Então aqui tem a energia potencial V e aqui tem o X. Então dependendo do valor total da energia, dependendo do valor total da energia, a partícula vai oscilar entre esses dois pontos que são chamados pontos de retorno. Então a partícula vai oscilar aqui dentro e não tem um valor máximo e um valor mínimo. Então essa é uma energia quadrática vindo de um potencial quadrático. Mas na natureza o que aparece são potenciais mais gerais, como esse que está em azul. Se a partícula tiver uma energia, por exemplo, aqui, essa partícula vai oscilar de XL até XR. Ou seja, vai oscilar aqui dentro, sendo que em alguns pontos, por exemplo, como aqui ela tem uma energia cinética, aqui vai ter uma energia cinética menor e aqui vai ter uma energia cinética maior. Então aí ela vai diminuindo a energia cinética até parar e volta de novo, fazendo o mesmo percurso. Indo e voltando, ela fica confinada dentro dessa região XL até XR. O que nós podemos dizer? Se nós pensarmos que essa partícula tem uma oscilação em torno de X0, ou seja, vamos supor que essa partícula tem uma energia, ela tem uma energia que está assim, essa é a energia total da partícula. E vamos supor que ela está em torno de X0. Então essa partícula só vai oscilar em torno desses dois pontos aqui, em torno de X0. E se nós dermos uma olhadinha em torno do X0, nós podemos, numa primeira aproximação, considerar essa situação aqui de um potencial quadrático. Estando deslocado, mas é um potencial quadrático centrado em... Vou desenhar aqui de outra cor. É um potencial quadrático potencial quadrático centrado em... centrado em... em X0. Então nós podemos aproximar aqui em torno de X0, pelo menos graficamente, um potencial quadrático, como naquele primeiro caso, no partícula se movimentando em uma dimensão sobre a ação de uma força restaladora KX. E nós podemos mostrar que, numa primeira aproximação em torno de X0, nós podemos aproximar esse potencial, nós podemos simplesmente olhar para essa... para essa região aqui, ó. E essa parte aqui pode desconsiderar. Porque nós vamos considerar o seguinte, a partícula só se movimenta em torno de X0. Então o movimento da partícula vai se dar nessa região aqui em torno de X0. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar essa função complicada, V de X, e expandir ela numa série de Taylor em torno de X0. Então, como isso acontece? Então nós pegamos nosso potencial complicado e vamos expandir em torno de X0, numa série de Taylor. Então fica dessa forma, X menos X0, derivada primeira, X menos X0 ao quadrado, derivada segunda, tomada no X0, e aqui os termos de ordem cúbica, que nós não vamos explicitar. Como aqui é uma região de um mínimo, é um ponto crítico, ou seja, é um mínimo da energia potencial, então nós já sabemos que nesse ponto, ou seja, dv dx, nesse ponto, ou seja, em X0, é igual a zero, porque aqui é um mínimo da energia potencial. Então nós temos que esse primeiro termo aqui, ele dá zero. Então, quem resta na minha expansão? V de X, V de X está aqui, o V de X0, como está aqui, V de X0, e sobra o termo quadrático, que é meio de X menos X0 ao quadrado, derivada segunda da energia potencial, em relação a X, tomada no X0. Os termos de ordem cúbica, nós vamos desprezar, porque eles são muito pequenos. Então nós temos o quê? Que numa primeira aproximação, o meu potencial V de X, ele é quadrático no X. Aqui tem X menos X0, mas ele é quadrático no X. Esse termo aqui é um termo constante, vamos lembrar que em valor constante, na energia potencial, ela não altera a dinâmica do problema, porque nós podemos fazer o quê? Para eliminar esse... O que nós podemos fazer para eliminar esse termo constante aqui? Nós podemos simplesmente vir aqui e colocar nossa origem aqui, em torno do X0. Fazendo isso, nós eliminaríamos automaticamente esse termo, porque nós mudamos a referência da nossa energia potencial. Então nós vemos que numa primeira aproximação em torno de X0, esse potencial aqui, essa energia potencial, ela é vista como um potencial do tipo quadrático e sobre a partícula vai atuar uma força restauradora. É por isso que a gente diz que o potencial quadrático ele é unipresente na física, porque sempre numa primeira aproximação nós podemos aproximar ele por uma função quadrática, que é uma função que nós sabemos como resolver. Esse termo aqui, maior que zero, ele é a concavidade, nós sabemos que a concavidade é para cima e nós sabemos que o número que multiplica o termo quadrático, esse número aqui, ele tem a ver com a constante elástica da mora. Então nós definimos ele como uma constante elástica. E nós sabemos que dependendo do valor dessa derivada, nós vamos ter uma força restauradora maior ou menor. Lembrando que a força restauradora que atua sobre a partícula é menos Kx. Então quanto maior o K, maior a força restauradora. Então quanto maior for essa derivada, maior também vai ser a força restauradora. Então a força restauradora é a derivada segunda da energia potencial. Então se você tem uma energia potencial e alguém pede para você fazer uma aproximação quadrática dela, você tem que fazer isso. Você tem que calcular a derivada segunda da energia potencial em torno do ponto que é pedido para fazer a aproximação quadrática. Com isso você vai ter a constante elástica da mola. E aí nós podemos escrever a equação de Schroding. Vamos lembrar que a equação de Schroding, como que a gente escreve ela mesmo? É assim, H, que é o Hamiltoniano atuando em Psi, é igual a E Psi. E nós temos que lembrar quem é H. H a energia cinética menos constante de Planck ao quadrado ao quadrado dividido por 2m. Esse aqui é o termo de energia cinética derivada segunda de X2 Psi mais, e aqui entra o termo de energia potencial, vamos lembrar, Psi, energia potencial igual a E Psi. Então o que nós temos que fazer aqui é substituir a energia potencial, que nós já sabemos que mesmo o problema sendo complicado, dessa maneira, nós podemos aproximar aqui em torno de X0 como uma energia potencial dessa forma, como uma energia potencial dessa forma aqui, meio de ômega quadrado dessa forma aqui, como meio de m ômega quadrado X ao quadrado. Então, onde está a ver na expressão da equação de Schrodinger, aqui, nós vamos substituir meio de m ômega quadrado X ao quadrado. Por quê? Porque agora nós vamos resolver o problema específico de uma partícula que está se movimentando em uma dimensão e está sobre a ação de uma força restauradora menos a X. Ou seja, em outras palavras, vamos resolver o problema de uma partícula que está submetida a uma energia potencial que é igual a meio de m ômega quadrado X quadrado ou meio de KX quadrado. Fazendo isso, o que nós temos? Nós temos aqui o termo de energia cinética e ele está aqui. Esse termo aqui que é a energia potencial quadrática. Isso tudo é igual a energia total Psi. Então, o que nós temos que fazer? O nosso trabalho é encontrar essas Psi. Resolver a equação de Schrodinger é encontrar essas Psi. Por quê? A partir das Psi das funções de onda, nós vamos ter os altos estados de energia e com os altos estados de energia nós podemos calcular os valores médio dos operadores. Valor médio da energia, valor médio do momento e por aí vai. Essa expressão tem muita constante aqui, tem a massa, tem a H cortada, que é a constante de Planck, a frequência ômega. Então, nós vamos fazer primeiro uma substituição de variável. Vamos trocar o X por X chapéu onde a relação entre um e outro é que um tem um fator de escala que é a raiz de M ômega dividido por H. Fazendo isso e substituindo a expressão acima, nós vamos trocar tudo que for X na expressão acima por X chapéu. Por isso, nós chegamos nessa expressão de baixo. Um cálculo, uma substituição simples, nós chegamos na equação de baixo, onde na equação de baixo já não tem mais a massa da partícula, não aparece a massa da partícula, porque ela foi colocada dentro da variável X chapéu. Aí, aparece aqui H cortado ômega H cortado ômega e nós sabemos que H cortado ômega tem dimensão de energia. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos dividir toda essa equação por H cortado ômega. fazendo isso, o E vai ficar dividido por H cortado ômega e aí nós vamos ter essa equação de baixo, onde esse Y aqui agora que aparece, o Y é a energia total da partícula dividido por H cortado ômega. E agora, essa equação de baixo fica muito mais interessante para resolver, porque a única constante que aparece aqui agora é o Y. Essa constante aqui, e essa constante, como eu estou dividindo energia por energia, essa constante é adimensional, o que isso quer dizer? É um número, é um número puro. Então, agora, não tem mais nenhuma grandeza aqui que tem dimensão, está tudo adimensional, então, é um número puro, então, nós já podemos trabalhar com essa equação para tentar resolver esse problema. Note, vamos lembrar, nós estamos tratando aqui uma partícula, que se movimenta em uma dimensão sobre a ação de uma força restauradora menos Kx, ou seja, essa partícula está se movimentando sobre a ação de uma energia potencial que é muito diferente do que nós tratamos antes, nós tratamos o potencial degrau, nós tratamos as paredes rígidas, agora, nós estamos tratando um potencial, uma energia potencial que é quadrática, é uma parábola, é uma quadrática. É quadrática, nós podemos arrumar essa equação dessa forma, então, nós passamos tudo para o lado esquerdo e agora fica mais simples para a gente resolver, então, nós temos que resolver agora essa equação, nós passamos tudo para o lado esquerdo, nós temos aqui a derivada segunda com relação a essa nova variável x chapéu e nós temos aqui x chapéu ao quadrado e aqui duas vezes esse número dimensional, isso tudo está atuando em psi e tem que ser igual a zero, ou seja, isso aqui atuando no psi tem que ser igual a zero, essa é a equação que nós temos que resolver, então, o que nós vamos fazer? Nesses casos aqui, essa equação não é uma equação igual às anteriores que nós resolvemos, essa equação tem um x ao quadrado aqui, que faz com que ela seja uma equação que é mais complicada de resolver, então, o que nós fazemos? Qual é a técnica? nós vamos ver como que as soluções dessa equação se comportam lá no infinito, lá longe, ou seja, pensando no x tendendo a infinito, quando a partícula está lá longe, lá no infinito, como é que a função de onda dela se comporta? Nós vamos pegar a equação acima e vamos tomar esse limite, quando nós tomamos esse limite, fica claro que o x ao quadrado, como ele vai para o infinito, ele é maior do que 2y, por quê? y tem a ver com a energia, vamos lembrar, a y tem a ver com a energia, se y tem a ver com a energia, então não pode ser infinito, isso é uma suposição física que nós estamos utilizando aqui, então, o x ao quadrado é maior que 2y, então, nós podemos, nesse limite, desprezar o 2y, e a equação fica dessa maneira, só a derivada segunda menos x ao quadrado aplicado no x ao quadrado, no psi, então, agora, pegando x ao quadrado e passando para o outro lado junto com o psi, o que eu tenho? Eu tenho essa equação, que diz o seguinte, quando eu derivo duas vezes a função psi com relação a x, volta nela mesmo a menos de um x ao quadrado, e nós sabemos que as funções que fazem esse tipo, que tem esse tipo de comportamento, são funções exponenciais, e nós podemos ver que essas duas exponenciais, essa exponencial de menos x ao quadrado dividido por 2 e exponencial de mais x ao quadrado chapéu dividido por 2, satisfazem essa equação. Nesse limite, elas satisfazem essa equação, nesse limite, em que x chapéu tem de infinito, aí isso tem que ficar muito claro, você tem que, depois, você pega essa solução, joga na equação, mas depois tem que tomar o limite em que x tem de infinito e pegar só os termos dominantes, os termos maiores, os menores, você despreza, e com isso, a equação vai ser satisfeita. Só que nós temos que nos atentar ao seguinte, nós estamos tomando o limite que x tem de infinito, então, essa exponencial aqui, que também é solução, tem um problema, porque ela vai a infinito, exponencial de um número muito grande, ou seja, exponencial do infinito vai ser infinito, então, do ponto de vista físico, essa solução não é aceitável, porque ela não satisfaz aquelas condições que nós colocamos lá atrás, lembra? Nós dissemos que a função de onda no infinito, ela tem que ir a zero, ela não pode ir infinito, então, a solução física aceitável é essa exponencial aqui, negativa, menos x quadrado chapéu dividido por 2, então, a minha solução é aquela, e aí, o que eu posso dizer? O meu sistema exibe aquele tipo de comportamento, ou seja, dessa solução aqui, no infinito, então, o que a gente espera da solução geral? a gente espera da solução geral psi, nós esperamos da solução geral psi, que o máximo que pode acontecer, no infinito, ela vira exponencial, como está aqui, só que tem que ter uma outra função aqui multiplicando, só que essa outra função, ela não pode dominar no infinito, ou seja, essa outra função, ela tem que ser menor do que a exponencial, e a gente pode inferir que essa função, que tem que ser menor do que a exponencial, ela pode ser, no máximo, um polinômio, um polinômio do tipo x², x³, x⁵, tipo, um polinômio sempre vai ser menor do que a função exponencial, então, nós esperamos o que? Que a minha solução geral psi, que satisfaz a equação, que é essa aqui, vai ter que ser a exponencial, que nós acabamos de encontrar, multiplicada por um polinômio h, então, o que nós vamos fazer agora? Essa não é a solução geral? Então, nós vamos substituir ela nessa equação aqui, que é a equação original que nós temos que resolver, nós só encontramos uma parte da solução, falta agora encontrar a outra parte da solução, que é a função h de x chapéu que nós colocamos aqui, e para isso, o que nós vamos precisar? nós vamos precisar da derivada segunda daquela função, ou seja, nós vamos precisar da derivada segunda desse termo, então, derivando duas vezes, nós vamos chegar até no resultado que nós queremos, então, vamos escrever aqui, a equação fica desse jeito, fica a derivada segunda, a derivada segunda dessa função, como está aqui dentro, o x quadrado multiplicado pela função, como está aqui, 2y multiplicado pela função, então, a única dificuldade reside aqui, que é a segunda derivada, nós temos que derivar duas vezes essa função, esse produto, nós temos que derivar duas vezes esse produto, derivando a primeira vez, como está aqui, nós temos esses dois termos, derivando mais uma vez, nós temos esses outros termos aqui, esses termos, nós temos esses termos, e aí nós temos que substituir todos esses termos nessa equação, substituindo aqui, vamos lembrar que muitos desses termos vão se cancelar, e todos eles, se você notar, todos eles têm essa exponencial, todos eles, todos têm exponencial, aqui também tem, aqui também tem, então, essa exponencial vai se simplificar, ela vai desaparecer, você pode simplificar ela, então, no final, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa equação, depois de fazer as devidas simplificações, ou seja, nós chegamos agora em uma outra equação, nós tínhamos antes uma equação para, nós tínhamos antes uma equação para Ψ, só que nós chegamos até essa expressão para Ψ, expressão geral para Ψ, e agora nós temos uma outra equação, só que agora para a função H de x, porque falta encontrar quem é essa função H de x, então, essa função H obedece a essa equação, essa equação, então, resolvendo essa equação, a gente encontra o H, junta com aquela exponencial, e com isso nós temos a Ψ, então, nós poderíamos partir daqui e resolver essa equação, e com isso nós temos